Ok, esse é o segundo vídeo no mesmo ano e eu já sinto que estou precisando de umas férias. Seguinte galera, no vídeo de hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre algumas outras mudanças que houveram no jogo que eu não cobri no último vídeo, que parecem menores, porém tiveram um impacto grande dentro do gameplay. E também, de repente, aproveitar para esclarecer alguns pontos do último vídeo que não ficaram tão claros ou que algumas pessoas tiveram algumas dúvidas, questionaram. Então eu queria aproveitar para falar sobre isso com vocês nesse vídeo. Primeiro, vamos conversar sobre algumas mudanças que tiveram, em especial a diminuição de habilidades de crowd control, que seria stun, knockback, slow, esse tipo de coisa. Eles basicamente removeram todas essas habilidades do jogo, deixando concentrado somente nos tanques. A Mei ainda tem o slow, mas ela perdeu o freeze. O McCree agora não tem mais stun, ele tem uma espécie de stick bomb que dá uma explosão numa área. E você pode ainda dar um stun no cara e ele acaba tomando um pouco mais de dano, né, por ter recebido o impacto direto. A Brigitte não tem mais stun, agora ela tem o shield bash, mas eu acho que dá 50 de dano, se não me engano. E não dá stun. Então eles estão retirando, basicamente, todas as stuns, todos os crowd control do jogo e concentrando isso nos tanques. E você sabendo que você só tem um tanque por time, isso fica ainda menor, né, fica ainda mais diminuído. Com isso a gameplay fica muito mais fluida, se você de repente tem uma tracer, ela agora tem espaço pra chegar na sua backline, fazer o que ela tem que fazer e sair sem ter muito perigo de ficar presa, né, de tomar um stun lock. Porque antes pra você jogar de tracer, você tinha que saber se a Brigitte tava por perto, se o McCree já tinha usado a flash, se tinha uma make, podia prender. Tinham diversas questões que ela tinha que levar em consideração antes de tentar chegar no teu Zeniata ou na tua Ana. E agora isso fica um pouco mais frouxo, fica um pouco mais solto. Não significa dizer que você pode simplesmente pegar uma tracer, ir pra backline e achar que vai matar todo mundo sem ser contestado. Obviamente não, você ainda precisa tomar cuidado, saber como fazer o approach, como se aproximar da situação, mas você vai ser muito menos punido. Então isso acaba trazendo um pouco mais de poder pros DPS, principalmente os que usam os flancos, né, Tracer, o Gendy é um ótimo exemplo disso. A própria Soul Journey, eu acho que vai se enquadrar bem nesse tipo de gameplay. Um pouco de Soldier, ele ainda dá pra flanquear bastante, apesar dele não ficar tão próximo quanto os outros heróis, ele ainda usa um pouco dessa característica. Então isso trouxe um pouco mais de fluidez e um pouco mais de poder pros DPS. É por isso que tá todo mundo questionando a questão da função do suporte, tá um pouco fraca no momento. Eu até mencionei isso no último vídeo. Eu falei que exige um pouco de adaptação, porque os suportes, como eu falei, estão mais expostos e tem menos maneira de se proteger. Eu acho que o único suporte que manteve algum CC no jogo foi a Ana com o Sleep. E é uma habilidade com um cooldown muito alto, né. Você não pode sair dropando o Sleep pra todo quanto é lado, porque a hora que você precisar se proteger, você não vai ter disponível. Então, como eu falei, essas são mudanças que parecem pequenas, principalmente se comparado aos reworks da Orisa, do Bastion ou do próprio Doomfist. Realmente são pequenas, individualmente falando, mas no esquema geral do jogo acabam tendo um impacto muito grande como a gameplay se desenvolve, né. Uma outra mudança que também parece pequena é a questão do map design. Eu devo ter falado disso no último vídeo, mas os novos mapas, o map design mudou muito e está permitindo muito mais linhas de flanqueamento, está permitindo um acesso ao high ground muito facilitado, né. A gente tem tudo isso nos mapas atuais, mas o high ground hoje em dia, em algumas situações, só é utilizado por determinados heróis que têm uma certa mobilidade vertical e etc. Acaba tendo um acesso muito difícil. Isso foi completamente modificado para os mapas atuais, o que gera um impacto grande na gameplay. Como eu falei, eu vejo um impacto maior até do que o próprio 5v5 em algumas situações, né. Você jogando nos mapas atuais, ou antigos se você preferir chamar, com 5 players, às vezes dá aquela sensação assim de ok, é 6v6, mas um dos meus tanques morreu, agora a partida mudou um pouco. E nos mapas atuais é completamente diferente. Eles fizeram algumas poucas mudanças nos mapas antigos para poder adaptar melhor em como a gameplay vem se desenvolvendo. Então eles adicionaram alguns pontos de cobertura, a galera que joga bastante vai fazer, vai reparar isso bem rápido, né. Esses pontos pequenos de cobertura em algumas situações podem servir também como uma maneira de flanquear de forma um pouco mais sorrateira, vamos dizer assim. Então algumas pequenas mudanças nos mapas antigos e uma mudança, eu diria até grande, radical, para os mapas novos, trazem também, como eu falei, um impacto grande para o desenvolver da gameplay. Agora vamos aproveitar para falar sobre algumas questões que eu citei no último vídeo, que tem uma galera que ficou meio em dúvida e contestou um pouco. Eu falei que alguns pros tinham comparado o Overwatch 2 a um COD, no caso, a COD com habilidades. E teve gente que levou isso ao pé da letra e não é bem assim, não é tão literal dessa forma. É óbvio que não tem nada a ver com COD. Essa foi uma maneira exagerada de falar que ele perdeu um pouco aquela essência de MOBA e agora está um pouco mais deathmatch, né. Então foi só uma maneira de ilustrar a mudança que houve no jogo, que ele teve a essência de MOBA diluída, né. Não foi nem retirada do jogo. Como eu falei também no último vídeo, ainda é preciso ter a sinergia entre os heróis. Ainda existe uma construção de jogadas em conjunto para que a coisa se desenvolva melhor, se desenvolva melhor, né. Outra coisa que eu citei foi a questão do Reinhardt hoje ser o tanque mais fraco. E teve muita gente que comentou, ah, mas se tiver um cara que joga muito bem, é coisa diferente, né. Tudo vai de acordo com a situação e o momento da partida, é óbvio, né. O Reinhardt ainda pode ser utilizado, mas ele hoje ainda é um dos heróis de tanque, no caso. Que precisa de alguém ajudando, de alguém habilitando ele. E em especial o Lúcio, né, que sempre forma um parceiro muito bom com o Reinhardt, porque permite a velocidade para o Reinhardt poder se mover, coisa que falta muito para o herói ainda. Então assim, quando eu quero dizer que o Reinhardt é mais fraco, eu digo para quem vai jogar solo, de repente ali no gold, platina, até diamante, e que não vai encontrar tanta ajuda e tanta sinergia com outros heróis. Se você está jogando com um amigo ou com um grupo de amigos, isso tudo pode ser combinado, né, ser ajustado, e você vai desenvolver melhor o gameplay de Reinhardt. Mas se você for pensar jogando solo, você vai ter muito mais valor pegando outros heróis do que ele mesmo. No caso, a oriça, eu diria que hoje é um dos primeiros picks a se pensar. Eu botaria o Roadhog e o Reinhardt um pouco mais atrás ali na tier list, porque eles vão ser um pouco mais difíceis de você jogar sozinho. Mas é isso, guys. Espero que vocês estejam ansiosos para a beta. Está começando daqui a pouquinho. Eu estou ansioso para voltar a jogar. E espero que isso tenha ajudado vocês a chegar com uma concepção um pouco melhor na hora de jogar a beta. Eu vejo vocês em breve, meus amores. Beijos. Fui. Beijos. 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 Beijos.